Música Meu nome é Ivoemi Tavares, eu sou presidente da cooperativa Nossa Senhora Aparecida, projeto Reciclar. Eu participava de um grupo de oração e chegamos à conclusão que não adiantava só ficar orando se a gente não fizesse nada pelas pessoas. Então nós começamos a fazer um trabalho junto com as pessoas desempregadas e aí surgiu a ideia de trabalhar com um material reciclável que aí nós estaríamos gerando trabalho e renda para as pessoas, mas não estaríamos tirando nada de ninguém. Nós temos hoje 38 cooperados que recebem em média dois salários mínimos. Nós processamos cerca de 90 toneladas, mas temos capacidade para 200 toneladas. Meu nome é Luiz, eu trabalho aqui desde 1999. Meu nome é Rosilda, eu trabalho na cooperativa já há 15 anos e há 8 anos eu sou coordenadora. E esse trabalho da cooperativa é muito importante para mim. Sustento minha família sozinha, que não tenho marido, tenho dois filhos. Através da cooperativa eu consegui conquistar a minha casa, né? Consegui comprar uma moto e eu pretendo conquistar mais ainda. Antigamente, né, eu não dava muito valor pelas coisas que eram recicláveis. Eu via uma garrafa pet, via um papelão no chão e ninguém se importava muito com isso. Hoje eu reciclo tudo, cara. Quando as pessoas reciclam o seu material, elas estão contribuindo não só com a nossa renda. Por quê? Esse material, ele não vai para os rios, não vai para o aterro e a gente consegue reciclar muito mais e com isso melhorar o meio ambiente. Meu nome é Juliana Schunk, eu sou diretora da Macix. A Macix é uma empresa no segmento ambiental especializada e focada no processo de reciclagem de vidros. Uma embalagem de vidro é uma embalagem que além de valorizar o produto, ela é 100% sustentável. A cada uma tonelada de vidro reciclada, faz-se uma nova tonelada de vidro novo. Fazemos todo o processo de reciclagem aqui. O vidro é descarregado, passa por uma descontaminação, então nós limpamos os gargalos, os plásticos, as tampinhas metálicas, tiramos os rótulos. Fazemos a separação por cores e o vidro em granulometria específica segue como produto final para a indústria de vidro. E vai virar uma nova embalagem de fragrância para a Natura. Eu sou a Sônia Grassi, eu sou responsável comercial da Natura aqui na Whitton. A nossa etapa é a final na cadeia de produção de uma embalagem sustentável. Aqui aliamos sustentabilidade à criatividade. Mesmo o vidro sendo 100% reciclável, a questão da reutilização do vidro pós-consumo é nova. Para fazer isso acontecer, nós usamos 270 toneladas de vidro por mês, inclusive temos um forno eco dedicado à produção especificamente deste material. Depois de produzida, essa embalagem é 100% reciclável. É desta maneira que produzimos e decoramos as embalagens das mais famosas fragrâncias da Natura. Meu nome é Keivan Macedo, eu sou gerente de sustentabilidade da Natura. Na Natura, a gente preza muito pelo impacto ambiental de nossos produtos. Por isso, a gente tenta cada vez mais introduzir material reciclado pós-consumo nas nossas embalagens. A Natura foi pioneira no lançamento da perfumaria com vidro reciclado. Hoje, temos linhas de produtos que usam PET 100% reciclado. E convidamos você, consultoras e consumidores, a nos ajudarem nessa causa. Devolvendo as suas embalagens numa loja, num ponto de entrega voluntária ou até mesmo deixando na coleta seletiva de sua cidade. Assim, a gente consegue voltar com esse material para a nossa cadeia produtiva. Olá, eu sou a Priscila Matheus, eu sou consultora de beleza Natura. Eu também sou professora de educação física e eu tenho um projeto apoiado pela Natura desde 2017, o Esporte do Bem. Esse projeto consiste em reutilizar materiais descartáveis para dentro das aulas de esportes. As próprias caixas da Natura, eu reutilizo elas dentro das aulas de várias formas. As crianças, os professores, os pais dos alunos, eles são impactados com esses resíduos dentro das aulas e também com as informações que eles levam para dentro de casa. Esse é o maior impacto do Esporte do Bem. É trazer essa conscientização para as crianças que acaba dando o destino correto para os resíduos.